E agora que as festas já passaram, acabou a folia de carnaval, é hora de deixar a casa bonita, prática, gostosa, bem arejada. E aqui na RCI Imputadora, eles têm aquelas pecianas que vêm fazendo um tremendo sucesso. Por quê? Primeiro porque elas são facílimas de serem colocadas. Você mesmo pode tirar pra lavar. É a coisa mais rápida que existe, né? Muito prática. Muito prática. Eles têm dois tamanhos, né? Na altura, tem de 1,63 e tem de 2,13 também. Então, é um sistema prático que o pessoal nos Estados Unidos já utiliza muito. Muito é o sistema self-service que você pegou, levou, instalou, não tem problema nenhum. Essa aqui, por exemplo, é a menor que eles têm em relação à largura, né? Isso, 80 por 1,63 a partir de 15 reais. 15 reais. Olha que preço. E é bacana porque ela diminui a intensidade de luz, ela tem todos aqueles movimentos convencionais que você conhece numa cortina assim, estilo persiana. E depois, olha, realmente vale a pena. Tem nas cores branca, tem preta, tem natural também. Como sucesso continua, eles vão repetir a dose da semana passada, que é nesta persiana aqui. 1,42 por 1,63. 25 reais só. 25 reais, quer dizer, o preço vai acabar, com certeza. Com certeza vai acabar porque é muito baratinho. Agora, esta aqui já tem quanto de largura? Essa é 1,52 por 2,13. Por 2,13. E você pode também ir mudando a altura, se você quiser, tá? De todas elas, não tem problema nenhum. Preço desta? 37,94. 37, vai. 37 reais. 37 reais. Então tá bom. A promoção deles é até sexta-feira, de segunda a sábado, das 8 até as 6 da tarde, na rua Javari, 267, na Moca. E o telefone 693-7797. O outro telefone? 229-3628. Olha, a RCI importadora tá aqui, pra você aproveitar estes preços e deixar a sua casa, ó, bem bonita. O outro telefone, ó, bem bonita.